Essa próxima música vai dar um sucesso, é hit, hit, mano, vamos ver que eterno sacanagem, mano, é a única... Pra me colocar, mano, ah, mas eu vou mostrar isso aqui mesmo, aqui do Pato da Noite, e mano, fala aí, galera, se eu comecei aqui mais um vídeo no canal pra quem me conhece, eu sou o Léo, e hoje, rapaziada, eu vou fazer um... Como é que fala? Uma playlist de funk, mano, rapaziada, eu vou fazer uma playlist de funk hoje, 2019, em outubro, tá ligado, vai ter umas outras aí, tipo, de um mês atrás, mas eu vou falar de outubro, e que eu vou... Essas músicas que eu escolhi, são as que eu escuto, que eu lançou em outubro, mas, rapaziada, vamos começar logo com isso aqui, mano, eu quero falar pra vocês, se você não for inscrito, se inscreve no canal, se você é novo aqui, pra que você não me conhece, eu sou o Léo, tá ligado, então eu acredito naquele pique, então eu vou começar isso aqui, com a primeira música da playlist, certo? Eu já sei que eu vou tomar direito atoral, então, rapaziada, eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, então vai, 20 likes nesse vídeo, 20 likes, tá ótimo, mano, porque essas músicas aqui, eu vou tomar direito atoral, tenho certeza, mano, e a primeira música da playlist, o MC Ramon, Não Chora Mais. Oh, mãe, que seu bebezinho cresceu, mas fica tranquila, não é culpa da senhora, sem quem na vida é louca, em busca de uma melhora, mas não chora mais, mamãe, vou construir no seu castelo, minha rainha. Vamos pra próxima música aqui, da playlist, essa próxima música aqui eu escolho, essa música aqui é do MC, LLJP, Tais de Preta, essa música é muito toque, mano, eu ouvi ser nessa música, é muito toque. Meu robôzão é pique, inovação de Marte, parte o bailão, não tem jeito, eu vou sem cap, moro na norte, na leste, que fica o baile, 30 minutos, 5 ou 15, reparte, passei um vulto e fui sentida atirante, ei. Tô na garupa, o mochilinho é a mesma fita, eu conduzo o bicho, ele vence, vem polícia, chegando lá de lê, posta aquela fotinha, em cima do foguete, esconde a água colorida, caiu na... Essa aqui é do MC Livinho e do MC Pedrinho, Se Prepara 2. Quem sou eu, sou o brabo que passou e ela escolheu, melhor nunca vai achar e o foda é eu, tá apaixonada num pedaço meu. Se prepara, que eu vou te botar, se prepara, toda pra sentar, o Pedrinho cresceu e não tem que me segurar, hoje nós bota um pouco, elas não pedem pra parar, é só uma... Rapaz, ela chega, chega, pra próxima música aqui, essa branca fica aqui, tem MC, GP, ela bebeu... Ela bebeu... Ela desceu, ela bebeu, surtou e capou, tranca, ela desceu, ela bebeu, surtou e capou, tranca, ela desceu, 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 desceu. Essa música aqui, rapaziada, essa próxima música aqui não é o funk, mas mano, estourou, mano, deve ser, é um trap, estourou aí, Kennedy, mano, que grande. Quer viver a minha vida faz 100 mil sem esforço, se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto, não só é uma droga geral, quer sentir o gosto, todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço, então cuidado pra não se cegar, que ficar carando o sol, não vai te ajudar, o mundo quer ser estrela, mas não tem lugar no sol, que o tu e já tá por lá. Então vem, vem balançar, sem enganação, eu sou ruim, vou roubar tal, mas é ser mais uma do seu queridinho, faz o Kennedy, diretamente do 08, sim, faz o Kennedy, vem brotando o passeio, faz o Kennedy, o verde com o vinho, faz o Kennedy, ela quer se dar por 2, sim, faz o Kennedy. Rapaziada, essa próxima música aqui, pode tentar fazer um sucesso também, não sei se vocês conhecem, mas essa aqui é MC Pedrinho, Entre 4 Paredes, mano, essa aqui é uma, eu achei muito toque. Mas que menina foda, quer fuder em 4 paredes, quer saciar sua sede ou nada que for sentar, que cair ebola, bebe só pra ficar crazy, e hoje ela tá com o crazy, não adianta escapar. Ninguém tá em casa, é eu e você somente, no clima bem saliente, é seu dia de se acabar, enquanto nós se amassa, eu vou te pegar de frente, de um jeito bem diferente, creio que tu vai amar. Então, senta na piroca, sei que você adora que te chame de gostosa, senta no que você gostar, enquanto nós marola o tempo passa e nós bola mais um. Rapaziada, eu acho que essa aqui é a última música que eu vou escolher aqui pra vocês, essa próxima música aqui, é a última, eu já fiz todas as blitz, é, eu já fiz todas rapaziada, essa aqui tá fazendo um sucesso, é hit, hit do MCK, essa aqui é MC, MCJP, MCKKL e Kevin rapaziada, mano, essa música aqui é eterna sacanagem, mano, é a única coisa que eu vou colocar até lá, até no título. Hashtag eterna sacanagem, porque senão você tá muito top, mano. Eu vou tomar diretora aí, mano, deixa o cara de se inscrever no canal, tá rapaziada? Me mandou embora da tua vida, terminou comigo por mensagem, 24 horas tu me liga com saudade, dá-me a língua querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, se acabou o amor que seja eterna, sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, se acabou o amor que seja eterna, sacanagem. Você meteu o pé tão decidida, fiquei com ti na brisa, mó suave, bate a bad, corre pras amigas, mas quando você quer, ligue na minha porta que tu bate. Oi senta, senta, vai, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, oi senta pra matar a saudade, vai senta, vai senta, foi do jeitinho que tu sabe, vai senta, vai senta, oi senta pra matar a saudade. JP, que é quão, qu podcasts, que também, não preciso nem falar, né? Isso é a emitmaker, isso é a emitm Amanhã, viu? Setando, tô sentando, tô sentando, vem, se acabou o amor que seja eterna, sacanagem. Então rapaziada, esse foi o vídeo, se vocês gostaram dessas playlists em minha Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito Vai ser um trabalho meditado aqui E eu já sei que eu vou tomar direito ao canal rapaziada Então mano, foi um minuto mais de direito ao canal E fazer um vídeo jogado fora Mano, deixa muito like nesse vídeo Eu não fui de 20 likes, mas não vou tentar 30 likes nesse vídeo, 30 likes nesse vídeo rapaziada Então rapaziada, você que é novo no canal Pra aquele fã, pra você que não me conhece Eu sou o Léo, e se inscreve no canal Eu fiquei, mano, eu vou tomar na bolsa secretariada Não consegui, não me esqueça agora, rumo a 2 mil inscritos Tô rapaziada, é isso Vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou Deixa o like, se inscreva no canal se vocês não for inscrito Valeu, falou É nóis Deixa o like Deixa o like O Léo Tchau, tchau, tchau.